Oi pessoal, eu sou a Marcela Turbay, arquiteta, e estou passando hoje aqui para dar uma super dica para vocês. A minha aposta para tendências em porcelanato é o Olimpo Polido da Serbras. Um porcelanato leve, chique, elegante, que tem uma base clara e poucos veios. Ele conversa muito bem em todo tipo de ambiente, trazendo uma leveza, modernidade e ele é a minha aposta. Música